Jesus deixou o seu trono lá no céu e aqui nasceu Por mim viver, por mim morrer, meu Senhor do bem Quando me muda pra ti palavras de um amor Quando me muda pra ti palavras de uma cruz Por quem me muda pra ti palavras de uma cruz E quando enfim aquela cruz Quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz Jesus sabia o preço que tinha que pagar O céu foi tão longe do Senhor Mas mesmo assim a cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti palavras de uma cruz Tu sairia a crescer Se não fosse Jesus Cristo E a forma de amor 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 Que me muda pra ti palavras de uma cruz E quando me muda pra ti E quando me muda pra ti Eu não me adorquei, mas Cristo se sacrificou, me amou, me amei, 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 amei. Amei, 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 amei.